Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é o Constantin, antes de começar esse vídeo deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e você que já é inscrito deixe seu comentário aí e deixe seu like também. Estou vindo aqui para mostrar um carro novo que chegou, mas na verdade não chegou carro, eu que fui burro, pensei que tinha chegado, aí eu fico escolhendo e faço uma hora, carro novo praticamente é esse Porsche aí que chegou na penúltima atualização, mas o que chegou agora foi umas correções de bugs aí, e chegou um mapinha aí de noite aí que eu achei muito legal, mas tem que assistir um anúncio né, para entrar numa vinha tem que assistir anúncio, porque o jogo é grátis né, então assistir um anúncio e já volto, voltando aqui pessoal, vamos lá então, mapinha de noite, tem reflexo no chão, olha já choveu, nos carrinhos tem reflexo no chão, tem a lua muito bonita ali, tem esses negócios de neon aqui para clarear né, para deixar bem ficado, para dar uma luzona forte assim, E é isso, aí você fica andando aí, correndo aí, é um mapinha, mapinha pequeno não é um mapa grande não, mas dá para se divertir legal, até hoje eu não aprendi a usar essa Lamborghini aí no Pro Drift, então, tem que pôr no Pro Arcade né, Pro Arcade? Ah, não sei, tem tempo que eu não jogo esse jogo, e aí ó, reflexo bonito aí de parro no chão, eu acho que está a 60 fps, não sei, tem um negócio aí que eu descobri sem querer, que agora tem como você configurar o seu Pro Drift, configurar os negócios aí, Que eu também não faço muita ideia do que que seja não, mas eu configurei mais ou menos aí, e eu acho que deu bom Aí eu dou um close né, aí salva Carrinho, gosto, pifogo Não tenho jogado muito pessoal, vocês não estão vendo aí muito na multiplayer, porque deu uma desanimada sabe, mas Quem sabe eu não volto a jogar ali, tô querendo mesmo pessoal, é um sisteminha de XP, que até hoje não chegou, você ter level né, level 1, 2, 3 e assim vai indo, e, passe de batalha, só que na verdade não seria um passe de batalha, seria só um passe né, passe de drift, talvez